A TV Lar sabe que nesse momento o melhor a fazer é ficar em casa. Nossa equipe está de plantão no Televendas 36210303 e no site tvlar.com.br. Lá você pode comprar em 10 vezes sem juros dos cartões ou em até 18 vezes do crediário. E suas parcelas podem ser pagas com depósito bancário em até 30 dias sem juros e multas. Informações ligue 36210303 ou acesse tvlar.com.br. TV Lar. A vida continua em casa. A vida continua em casa.